Seja para enxugar o quadro de pessoal, otimizar custos ou até racionalizar a gestão de pessoas, o chamado PDV, Plano de Demissão Voluntária, é uma alternativa que pode beneficiar tanto o empregador quanto o empregado. Mas como é feita a adesão a esse plano? O que diz a lei? Que cuidados os trabalhadores devem ter na hora de tomar essa decisão? Esse é o assunto da nossa reportagem especial de hoje. Acompanhe. As notícias envolvendo o tema são muitas. Várias empresas públicas e privadas estão anunciando o chamado Plano de Demissão Voluntária. Aí as dúvidas aparecem e a gente se pergunta, afinal, o que é o PDV? O Plano de Demissão Voluntária ocorre quando o empregador, ao invés de fazer uso da prerrogativa de extinguir o contrato de trabalho, ele cria estímulos econômicos, contratuais, para que o empregado tenha a iniciativa de extinguir o contrato de trabalho. O objetivo principal é demitir empregados em comum acordo entre as partes e com incentivos e benefícios para o trabalhador. As empresas ganham com isso economia em folha de pagamento, além de um quadro de funcionários mais enxuto, e a redução nas reclamações trabalhistas e pagamentos de indenizações. A adesão ao plano tem que partir do próprio empregado, sem que ele sofra nenhum tipo de pressão ou influência por parte da empresa. O professor de Direito do Trabalho esclarece ainda que o PDV não segue uma legislação própria, mas é importante que fique claro que todas as verbas decorrentes da extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregado devem ser asseguradas, como saldo de salário, décimo terceiro proporcional, férias proporcionais, aviso prévio, FGTS e PIS-PASEP. Essas são as verbas legais e elas são complementadas por aquele estímulo econômico que eu me referi. Então esse estímulo pode ser de várias formas, pode ser através de abônus, normalmente um múltiplo do salário a depender da quantidade de anos trabalhados pelo empregado na empresa, pode ser uma extensão do plano de saúde, pode ser alguns benefícios do plano de eventual plano de previdência privada. Enfim, vale realmente o que as partes acordarem na formulação do plano. Especialistas do direito do trabalho alertam que é necessária muita atenção na hora de aceitar e assinar os termos do plano de demissão voluntária. Existe a possibilidade de fixação de cláusulas em que o empregado, ao aderir ao plano, afirma terem sido quitadas todas as verbas decorrentes do extinto contrato de trabalho. Por isso, é preciso cuidado para não perder nenhum tipo de direito trabalhista. Um empregado, ao aderir a um PDV que conste essa cláusula, ele não poderá discutir em juízo nenhum aspecto patrimonial do seu extinto contrato de trabalho. Então é preciso que o empregado tenha bastante atenção e verifique se é de seu interesse aderir ou não em um termo como esse. Uma estatal que anunciou estar preparando um plano de demissão voluntária para apresentar aos empregados é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios. Caso o plano seja aprovado pelos Ministérios do Planejamento e o das Comunicações, a empresa pública aceitará a adesão de até 8 mil servidores. O incentivo oferecido é um tipo de salário de demissão, que é uma parcela do salário do servidor com a porcentagem ainda não definida, pagas até 10 anos. As principais preocupações são de que um plano de desligamento incentivado, um plano de desligamento voluntário que seja, ele deve ser apresentado ao Ministério do Planejamento, atualmente a SESTE, antigo UDESTE, com análise, com um parecer atuarial sobre os impactos desses planos nos fundos de pensão. No caso desse plano que foi aprovado internamente pelos Correios, não houve essa análise atuarial. Ou seja, não sabe que efeito vai gerar a adesão dessas pessoas e a aposentadoria delas, conjunta num prazo de poucos meses, a liquidez do nosso fundo de pensão. Essa é uma preocupação com relação à saúde e à manutenção do fundo. Mesmo com as ressalvas, já existem empregados públicos dispostos a aderir ao plano. É o caso do Adriano. Ele que já trabalha na estatal há mais de três décadas, se sentiu atraído pelos benefícios ofertados pela empresa. Já vou fazer 64 anos e chegou a hora que a gente tem que tomar uma decisão na vida. Não vou ficar de bengala lá dentro da empresa, de cadeira de rodas. E chegou a hora que a gente tem que cuidar da velhice, não é meio pejorativo, da idoneidade, da idade, da experiência. E por falar em idade, há também o plano de aposentadoria incentivada. Aqui, como o nome já diz, existe um público-alvo. Os empregados que estão perto de se aposentar. O Banco do Brasil adotou o Plano de Incentivo à Aposentadoria, o maior da instituição. 9.400 empregados devem se aposentar por meio do plano, que oferece benefícios como a concessão de incentivo de desligamento, com valor correspondente a 12 salários extras, além de indenização pelo tempo de serviço, que varia de 1 a 3 salários, a depender do tempo de serviço prestado ao banco, entre 15 e 30 anos completos. É um plano que, assim, acho que o mais importante dele é que é um plano voluntário, em que a pessoa tem que fazer uma reflexão do seu momento de vida, se ela está pronta pessoalmente para esse passo profissional, seja buscando uma outra oportunidade, ou se tornar um aposentado mesmo, trabalhar com voluntariado, etc. Então, é uma decisão individual, voluntária. Nós não temos metas, nós não temos mínimo, não temos máximo. O que a gente tem é um público que se enquadra nesse programa e o banco está dando esse incentivo para que a pessoa possa dar esse passo para a aposentadoria, se for da vontade dela. Denise faz parte do público-alvo. A bancária que prestou serviço por quase 30 anos, aderiu ao plano e já deve se aposentar de forma voluntária ainda este mês. Ela se interessou pelos benefícios oferecidos pelo banco, estudou bem as cláusulas e agora já está pensando no que vai fazer pelos próximos anos. Estou aderindo por conta do incentivo oferecido. Eu também, assim, já fiz uma carreira muito boa, gosto muito de trabalhar no banco, saio, assim, num momento bom da minha vida, né? Ainda com uma capacidade laborativa boa, então eu ainda pretendo, possivelmente, ainda continuar trabalhando em outra empresa ou, se não um trabalho remunerado, trabalho voluntário. Obrigado. Obrigado.